E aí galera, tranquilo, vamos ver pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thalesilva, seja bem-vindo à sala da minha casa e hoje eu quero mostrar pra você, cara, alguns dos timbres que eu estou usando, que eu usei muito nesse ano de 2023 e muitos deles, olha que legal, estão disponíveis pra você se você quiser usar, lembrando que eu estou me referindo a timbres do contact, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês também os timbres aqui do XPS 10, tem novidade pra esse teclado aqui, fica de olho, você que tem XPS 10 Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, cara, porque isso mostra pro YouTube que esse conteúdo é relevante pra você se inscreve no canal se não for inscrito e dá uma olhada aqui, ó, ó, dá uma olhada, dezembro, estamos em black, cara dá uma olhada no link da descrição, tem um vídeo que eu explico tudo, é um super pacote com mais de 200 aulas disponíveis pra vocês cara, e com uma condição, assim, acessível pra qualquer pessoa, acessível pra todos, porque essa é a ideia, você tecladista, músico de igreja conseguir ter acesso a um conteúdo massa, de qualidade, que vai te levar a evolução bacana, com os conteúdos como tirar de ouvido como dedilhados, como criação de arranjos, como sustentar acordes e etc, e por aí vai, tudo dentro desse mesmo pacote dá uma olhada nesse vídeo da descrição que explica tudo, tá com mais de 60% em off, ó, mais de 500 reais de desconto uma condição super especial pra você, e eu quero mostrar aqui, é, o que que eu tô usando, tá, tô com o contact aberto aqui o contact portável, e que que a gente tá fazendo aqui, cara, eu usei muito, nesse ano, esse timbre Amber Upgrade da biblioteca Red Pianos, tá, no caso, esse timbre, ele se encontra na biblioteca Red Piano Free e aí que entra a grande sacada, esses timbres da Red Piano Free, esses 15 timbres, estão todos disponíveis pra você, cara então, o Eduardo da Red Piano disponibilizou todos esses timbres pra gente, e o link tá aqui na descrição é só você clicar, fazer o download gratuito aí, é muito bacana, e eu usei, cara, muito durante esse ano esse timbre, por quê? Pela sua versatilidade, esse timbre é um timbre muito versátil então, exemplo, ó eles, por si só, já nos permite tocar músicas de... celebração tem essa possibilidade com um clique, um clique, eu já... dois cliques, no caso, reverb, compressor eu já mudo a configuração desse timbre pra uma linguagem de adoração eita glória! dois cliques, reverb, compressor eu fiz um vídeo falando um pouco sobre essas características então, usei demais esse timbre aqui, Piano Amber Great um outro timbre que eu usei, assim, eu poderia ter usado mais, mas usei muito foi esse pad, cara por quê? Por causa que ele é um pad muito macio ele é um pad wide bem, bem leve mesmo bem clean, ó bem clean, ó e nos seus agudos ele tem esse... um pouco de... reverb, ó reverse, né então é bem legal, ó se você não quer o efeito você tira do agudo e vem pro médio, né olha só que já, como já mudou então, assim, a gente sempre precisa de um timbre um pouco mais básico e esse aqui supriu muito essa necessidade durante esse ano o outro timbre que também tá na Bioteca War Free que eu usei muito cara esse aqui eu não tenho o que falar Bells esse timbre não tem o que falar o como que eu usei ele com o pad esse ano com o piano foi um absurdo cara, assim, ó eu usei demais esse timbre mesclado com com o piano, cara por causa das frases por causa de como é que ele engorda o timbre assim, muitas vezes a gente tocou sem instrumento como guitarra, violão e às vezes a gente precisava sustentar muito a harmonia, cara então o que a gente fazia preencheu os espaços com esse timbre frases, né eu usei demais, assim refrão de música, então vinha, vinha muito, cara brilhava, aparecia as frases enfatizava é um timbre que eu usei muito muito nesse ano cara, e só com isso aqui eu fiz um vídeo mostrando só como com esses três timbres você tem um set super versátil dá uma olhada eu vou deixar o link aqui no card pra você mas também eu vou até abrir esse aqui esse aqui eu não ia mostrar não mas eu vou abrir, cara porque esse timbre é digno de honra cara, esse timbre é um timbre poderoso esse sign lead aqui, ó coisa linda de Jesus, ó posso tirar o reverb posso colocar um trêmulo então é um timbre super versátil o reverb ele fica mais bonito, né ele dá um pouco de profundidade tem delay também, ó bem legal, ó sem delay olha o grave dele e o que eu fiz nesse timbre? eu usei muito ele esse ano como baixo acredite cara, ele virou um synth bass, ó então fica super versátil usar posso tirar o delay, né tá ativado aqui, ó usei muito ele com o tecladinho funcionou muito, cara funcionou bem e servia às vezes o baixista não vinha então dava pra usar e mesclar bastante, cara e com um clique aqui pra mudar de oitavo você já tinha um timbre pra solo, né super versátil pra trocar a música muito versátil, cara esse timbre pra poder brincar usei demais nesse ano de 2000 e, cara o outro aqui também pra fechar esse vídeo pro vídeo não ficar muito comprido se vocês quiserem eu faço uma parte 2 eu tô abrindo aqui na hora pra vocês verem, tá cara, é esse Rhodes esse aqui eu usei muito principalmente músicas de harpa sabe aquelas músicas tradicionalizonas é uma antiga que são muito ricas e infalíveis pra te valer super versátil, que é top demais cara, dá pra brincar muito e assim, cara tem outros timbres que eu usei principalmente da biblioteca aqui, ó Red Pianos Factor principalmente synth cara, essa biblioteca tem que fazer um vídeo separado só sobre ela pra vocês mas nesse vídeo aqui, cara eu queria fazer esse resumão desses 4 5 principais recursos que eu usei assim, durante o ano questão de timbre e os demais, cara foram todos XPS 10 XPS 10 purinho cru timbraço synth, lead, pad veio desse, cara e eu vou fazer outro vídeo também então, dá uma conferida na descrição tem muita novidade tem alguma pergunta alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu tô respondendo pra você é isso aí até o próximo vídeo Deus abençoe, ó beijão bom final de ano pra você